Ocupar 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 Fluido 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 Evita 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 Dialeto 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 Terra 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 Meia-noite 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 Exposição Exposição Interação 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 Viver 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 Incluído 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 Ocupar Ocupar Fluído Fluído Evita Evita Dialeto Dialeto Terra Terra Meia-noite Meia-noite Exposição Exposição Interação Interação Viver Viver Incluído Incluído Adolescência 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 Entregar 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 Mente 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 Perceber 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 Declínio 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 Esvaziar 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 Notável 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 Resivente 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 Consumir 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 Imitar 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 Adolescência Adolescência Entregar Entregar Mente Mente Perceber Perceber Declínio Declínio Esvaziar Esvaziar Notável Notável Resident Residente 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 Consumir 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 Imitar imitar miséria 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 nem 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 afrir-se 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 conter-se 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 ameaça 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 Tarefa 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 Chegada 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 Definição 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 Ocorrer 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 Acalentar 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 Miséria Miséria Nem Nem Referir Referir Conter Conter Ameaça Ameaça Tarefa Tarefa Chegada 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 Chão, 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 descer, 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 descer. Irás, 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 eficiência, eficiência, eficiência. Eficiência, felicitar, felicitar, felicitar. Galeria, 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 galeria. Meus de subsistência Meus de subsistência Meus de subsistência Meus de subsistência Nacionalidade 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 aviante 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 franco 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 chão chão descer descer iras iras eficiência eficiência felicitar galeria galeria meios de subsistência meios de subsistência nacionalidade nacionalidade aviante aviante franco franco desemprego 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 Elemento 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 Procedimento 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 Característica 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 Distinto 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 Menubuloso 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 Supremo 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 Prepintairo 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 CREPINTEIRO ESTUFA 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 AMIZADE 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 DESEMPREGO DESEMPREGO ILEMENTO ILEMENTO PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO CARACTERÍSTICA CARACTERÍSTICA DISTINTO DISTINTO NUBELOSO NUBELOSO SUPREMO SUPREMO CREPINTEIRO 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 ESTUFA ESTUFA AMIZADE AMIZADE com um ouro. Armamento 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 Sensato 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 Isolar 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 Imediato 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 Transformares 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 Comunitares Comunitares Comunitar Comunitar Estima 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 Pasto 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 Depressivo 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 Comumoro Comumoro Armamento Armamento Sensato 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 Isolar 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 Imediato 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 Transformares 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 Conectares 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 Estima 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 Pasto 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 Depressivo Depressivo Reinado 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 Infinito 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 Relacionar 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 Classificar 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 Adversidade 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 Depender 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 Esquisito 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 Reputação 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 Campeão 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 Contenda 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 Reinado Reinado Infinito 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 Relacionar 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 Classificar Classificar Adversidade 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 Depender 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 Esquisito Esquisito Reputação 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 Campeão 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 Contenda 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 Localização 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 Conciliar 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 Salário Salário Função 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 Arado 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 Pontual 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 Estável 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 Maioria 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 Embrugência 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 Rapidez 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 Localização Localização Conciliado Conciliar Salário Salário Função Arado Arado Pontual Estável 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 Maioria Maioria Emergência Emergência Rapidez Rapidez Concreto 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Apertar 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 Modificar 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 Proibir 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 Decreto 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 Opinião 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 Aperto 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 Proibir 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 Dura. Dura. Concreto. Concreto. Contar com. Contar com. Apertar. Apertar. Modificar. Modificar. Proibir. Proibir. Decreto. Decreto. Opinião. Opinião. Aperto. Aperto. Produtos. Produtos. Dura. Dura. Calças. 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 Analisar. 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 Ministro. 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 Agricultura. 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 Poucos 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 Concurso 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 A figura A figura A figura A figura Decair 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 Gênio 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 Partem 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 Calças Calças Analisar Analisar Ministro 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 Agricultura Agricultura Poucos Poucos Concurso 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 Gênio Partem Partem Inspecionar 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 Relembrar 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 Descanso 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 Fresco 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 Consolo 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 Contagem 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 Travessura 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 Solução 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 Soldade 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Inspecionar Inspecionar Relembrar Relembrar Descanso Descanso Fresco 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 Consolo Consolo Contagem 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 Travessura 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 Solução 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 Solgade 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Temperamento 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 Associado 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 Conveniente 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 Sobre 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 Aplauso 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 Discutir 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 Pressão 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 Concentrado 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 Relance 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 Desprezar 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 Temperamento Temperamento Associado Associado Coveniente 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 Sobre Sobre Aplauso Aplauso Discutir 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 Relance Desprezar Desprezar Renderizar 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 Almirante 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 Devernaio 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 Nervo 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 Prisão 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 Pauzinho 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 Esconder 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 Blitz 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 Diâmetro 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 Rederizar Rederizar Almirante 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 Devernaio 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 Nervo 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 Prisão 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 Pauzinho 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 Esconder 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 Blitz 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 Biologia 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 Diâmetro 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 Conquistar 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 Esquecimento 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 Satisfação 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 Utilizar 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 Veículo 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 Desordem 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 Delicado 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 Torção 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 Amordagem 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 Descendência 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 Conquistar Conquistar Esquecimento Esquecimento Satisfação Satisfação Utilizar Utilizar Veículo Desordem Desordem Delicado Delicado Torção Torção Abordagem Abordagem Descendência Descendência Tato 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 Física 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 Público 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 Poluição 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 Símbolo 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 Estrangeiro 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 Compensar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Juramento 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 Tato Tato Física Física Público Público Poluição 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 Símbolo Símbolo Estrangeiro Estrangeiro Aparalho Aparalho Compensar Compensar A floresta A floresta Juramento Juramento Acelerar 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 Proposição 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 Invadir 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 Avisão 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 Qualificar 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 Comportes 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 Inclinar 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 Servir 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 Lógica 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 Subtrair 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 Acelerar Acelerar Proposição Proposição Invadir Invadir Adição Adição Qualificar 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 Comportes 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 Inclinar Inclinar Servir 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 Lógica 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 Subtrair 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 Equipar 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 Finalmente, lixo, 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 lixo. Operação Persistir 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 Efeito 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 Evitar 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 Par 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 Eloquência 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 Representar 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 Equipar Equipar Afinalmente Afinalmente Lixo 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 Operação Operação Persistir Persistir Efeito 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 Evitar 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 Par 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 Eloquência Eloquência Representar 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 Proposta 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 Liberar 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 Voto 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 Permanecer 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 Luta 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 Panela 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 Interromper 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 Tirania 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 Temporada 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 Dignidade 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 Proposta Proposta Liberar 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 Voto 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 Permanecer 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 Luta Luta Panela 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 Interromper 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 Tirania Tirania Temporada 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 Dignidade 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 Semiante 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 Assentimento 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Corredor 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 Trégua 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 Território 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 Mês 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 Repetir 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 Esticam 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 Citar 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 Semelhante Semelhante Assentimento 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 Hoje em dia Hoje em dia Corredor Corredor Trégua 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 mês mês repetir repetir esticam esticam citar citar substituto 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 velório 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 adoração 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 fundida 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 gulicar 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 transbordar 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 Estante 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 Dispensar 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 Popa 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 Identificar 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 Substituto Substituto Velório Velório Adoração Adoração Fundida Fundida Colicar 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 Transbordar Transbordar Estante Estante Dispensar 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 Popa Popa Identificar Identificar Extinguir 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 Costumeiro 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 Garagem 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 Testemunha 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 Ditador 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 Queimar 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 Estada 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 Pedir Desculpas Alcance 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 Providência 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 Extinguir 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 Costumeiro 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 Garagem Garagem Distinguir Testemunha Distinguir Testemunha Testemunha Distinguir Distinguir Estuls Talking auditores поступantes Conta Inferno Queimar Estada Estada Pedir desculpas Pedir desculpas Alcance Alcance Providência Providência Abandono 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 Barreira 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 Carne 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 Misericórdia 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 Colónia 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 Maré 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 Explorar 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 Vantagem 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 Desaparecer 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Abandono Abandono Barreira Barreira Carne Carne Misericórdia Misericórdia Colónia Colónia Maré Maré Explorar 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 Vantagem Vantagem Desaparecer Desaparecer Ao longo Ao longo Ao longo Intentar 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 Experiência 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 significado 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 persuir 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 sinceridad 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 investigar 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 preservar 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 direção 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 intentar intentar experimentar 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 PERSUIR PERSUIR GROSSEIRO GROSSEIRO SINCERIDADE SINCERIDADE INVESTIGAR PRESERVAR PRESERVAR DIRECÇÃO DIRECÇÃO CURVA 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 RELIGIOSO VERSO QUASE 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 AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO REMÉDIO 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 SUSPEITO 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 EMPREGAR 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 CIENTÍFICO 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE CURVA CURVA RELIGIOSO RELIGIOSO VERSO QUASE QUASE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO REMÉDIO REMÉDIO SUSPEITO 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 EMPREGAR EMPREGAR CIENTÍFICO 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE CRIATIVO 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 RARO 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 Realizar 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 Maduro 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Dobra 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Quantidade 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 Pergane 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 Frumidável 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 Criativo 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 Raro Raro Realizar Realizar Maduro Maduro Nas proximidades Nas proximidades Dobra Dobra Milhares de Milhares de Quantidade Quantidade Pergar Pergar Formidável Formidável Pergão 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 Estágio 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 Sem 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 Frente 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 Privar 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 Majestade 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 Adotar 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 Acesso 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 Desculpa 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 Oferta 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 Pergão Pergão Estágio Estágio Sem Sem Frente Frente Privar Privar Majestade Majestade Adotar Adotar Acesso Acesso Desculpa 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 Oferta Oferta Explicar 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 Conspiração 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 Garantir 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 Is it Is it Is it Is it Verificar 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 Aspeto 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 Melancólico 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 Refúgia 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 Paixão 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 Meditar 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 Explicar Explicar Conspiração Conspiração Garantir Garantir Existe 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 Verificar Verificar Aspeto Aspeto Melancólico 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 Refúgia Refúgia Paixão 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 Meditar 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 Esplêndido 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 Treinador 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 Entretes 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 Luto 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 Anunciar 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 Codenar 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 Cterno 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 Sofá 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 Absurdo 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 Imperativo 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 Emperativo Imperativo Esplêndido Esplêndido Treinador Treinador Entreter Entreter Luto Luto Anunciar Anunciar Condenar Condenar Externo Externo Sofá Sofá Absurdo Absurdo Imperativo Imperativo Malícia 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 Unicum Único 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 Contágio 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 Arquitetura 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 Documento 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 Declarar 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 Raio 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 Congelar 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 Malícia Malícia Único Único Facilmente Facilmente Contágio Contágio Apagar Apagar Arquitetura Arquitetura Documento 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 Declarar Declarar Raio Raio Congelar 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 Aumentar 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 Distância 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 Conformar 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 Partida 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 Instituição 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 Alfabetizado 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 Escultura 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 Foto 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 Reembolso 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 Chalé 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 Aumentar. Aumentar. Distância. Distância. Conformar. Conformar. Partida. Partida. Instituição. Instituição. Alfabetizado. Alfabetizado. Escultura. Escultura. Foto. Reembolso. Reembolso. Chalet. Chalet. Ilança. 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 Gastar. Gastar. Gastar Gastar Indicar 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 Estéreo 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 Pesquisa 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 Routina 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 Mubilia 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 Complicado 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 Uso 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 Defesa 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 Herança Herança Gastar Gastar Indicar Indicar Estéreo Estéreo Pesquisa Pesquisa Rotina Rotina Mobília Mobília Complicado 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 Uso Uso Defesa 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 Casamento 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 Rezo 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 Panorama 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 Calão 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 Resultado 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 Seca 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 Bem-estar 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 Puro 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 Atlético 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 Suportar Atletico Atex Suportar 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 Casamento Casamento Rezo Rezo Panorama Panorama Calão Calão Resultado Resultado Seca Seca Bem-estar Bem-estar Puro Puro Atlético Atlético Suportar Suportar Importam 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 Aplique 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 Operar 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 Método 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 Segurança 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 Traição 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 Estádio 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 Pó Pó Diplomacia 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 Despertar 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 Importam Importam Aplique Aplique Operar Operar Método Método Segurança Segurança Traição 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 Estádio Estádio Pó Pó Diplomacia 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 Despertar 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 Valioso Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Ganho 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 Análise 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 Contraditório 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 Solitário 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 Brilhante 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 Pena 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 Aprovar 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 Valioso Faz de conta Faz de conta Esboço Projeto Esboço Projeto Ganho Ganho Análise Análise Contraditório Contraditório Solitário Solitário Brilhante Brilhante Pena Pena Aprovar Aprovar Impressão 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 Consultar 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 Derramar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Alterar 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 Resposta 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 Colheita 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 Em vez de 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 Excesso 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 Picante 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 Impressão Impressão Consultar Consultar Derramar Derramar Em breve Em breve Alterar Alterar Resposta Resposta Colheita Colheita Em vez de Em vez de Excesso Excesso Picante Picante Dúvida 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 Impulso 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 Tratar 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 Domínio 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 Previsão 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 A medida 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 Negrau Negrau Significar 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 Período 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 Dúvida Dúvida Impulso Impulso Tratar Tratar Domínio Domínio Previsão Previsão A medida A medida Especular Especular Negrau Negrau Significar 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 Período Período Violar 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 Já 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 Triunfum 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 Reprovação! Expressão! Expressão Argumento 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 Sentido 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 Plástico 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 Bruto 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 Violar Violar Já Já Triunfo Triunfo Ridículo Ridículo Reprovação Reprovação Expressão Expressão Argumento 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 Sentido Sentido Plástico Plástico Bruto 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Universidade 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 Excelente 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 Manuscrito Renda Imitação Cobertura 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 Tumlu 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 TUMULO BEM SUCEDIDO NGLIGÊNCIA EM LOBRO CAPAZ 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 Choque Choque Microscópio Microscópio Sutil Sutil Ignorancia Ignorancia Planar 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 Garantia Garantia Em dobro Capaz Capaz Procriar Procriar Cometer 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 Choque Choque Microscópio Microscópio Sutil 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 Ignorancia 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 Planar 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 Garantia 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 Curar 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 Altura 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 Conveniência 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 Comportamento 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 Digestão 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 Tosse 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 Descobrir 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 Fonte 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 Persuadir 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 Electricidade 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 Curar Curar Altura 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 Conveniência Conveniência Comportamento Comportamento Digestão 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 Tosse 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 Descobrir 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 Fonte Fonte Persuadir Persuadir Electricidade Electricidade Temperatura 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 Recompensa 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 Dividir 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 Derivar 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 Alimentação 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 Bilhão 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 Esforço 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 Afirmar 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 Acidente 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 Mudança 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 Temperatura Temperatura Recompensa 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 Dividir Dividir Derivar Derivar Alimentação 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 Bilhão 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 Esforço Esforço Afirmar 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 Acidente 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 Mudança 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 Difuso 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 Nobrar 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 Dobrar Elogiu 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 Final 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 Compostível 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 Construir 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 Lixo 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 Ataque 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 Fritar 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 Tormento 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 Difuso Difuso Dobrar 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 Elogiu Elogiu Final 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 Combustível 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 Construir Combustível ataque fritar fritar tormento tormento ética 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 nomear 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 determinar 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 fascinar 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 Aviação 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 Significativo 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 Palha 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 Inspirar 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 Física 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 Discípulo 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 Ética Ética Nomear 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 Determinar Determinar Fascinar 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 Aviação 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 Física Física Discípulo Discípulo Receita 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 Vajular 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 Parlamento 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 Exatamente 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 Hipótese 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 Problema 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 Insistir 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 Ponte 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 Paciente 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 Possivel Possível 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 Receita Receita Vajular Vajular Parlamento Parlamento Exatamente Exatamente Hipótese Hipótese Problema Problema Insistir Insistir Ponte Ponte Paciente Paciente Possível Possível Edutivo 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 Organização 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 Limpar 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 Adquiridos 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 Lembrar 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 contra 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 difundido 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 temporário 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 capacidade 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 inteira 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 adotivo adotivo organização organização limpar limpar adquirir adquirir lembrar lembrar contra 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 difundido 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 temporário temporário capacidade 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 inteira 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 lamento 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 perságio perságio período Perságio Perságio Fundo 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 Ocasião 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 Prefácio 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 Agarrar 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 Oceano 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 Registro 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 Compartilhar Eutrónico 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 Lamento 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 Perságio Perságio Fundo 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 Ocasião 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 Prefácio Prefácio Ocasião Agarrar 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 Oceano Oceano Registro Registro Compartilhar Compartilhar Electrónico Electrónico Nativo 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 Imenso 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 Extrair 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 Encantar 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 Botão Thermómetro 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 te suportes incrível prejudicial trabalho ponoso trabalho ponoso trabalho ponoso trabalho ponoso nativo nativo imenso imenso extrair extrair encantar encantar botão botão termômetro termômetro passaporte passaporte incrível incrível prejudicial prejudicial trabalho ponoso trabalho ponoso idade 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 tímido repreender 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 limites hábito 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 sistema 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 desgraça 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 Impressionante 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 Fábrica 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 Psicologia 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 Herdar Herdar Tímido Tímido Repreender Repreender Limite Limite Hábito Hábito Sistema Sistema Desgraça Desgraça Impressionante Impressionante Fábrica 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 Psicologia Psicologia Ponto 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 Perapia 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 Encontro 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 Sincer 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 que vale a pena vestígio 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 Convencer 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 Horribil 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 Anarquia 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 Manter 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 Ponto Ponto Terapia 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 Encontro Encontro Sincer Sincer Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Vestígio Vestígio Convencer 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 Horribil 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 Anarquia Anarquia Manter 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 Rapidamente 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 Álgebra 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 Política 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 Movimento 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 Receber 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 Estátua 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 Coivradia 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 Reforma 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 Generoso 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 Vizinhança 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 Rapidamente Rapidamente Álgebra Álgebra Política Política Movimento Movimento Receber Receber Estátua Estátua Covardia Covardia Reforma Reforma Generoso Generoso Vizinhança Vizinhança Imigrante 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 Produção 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 Eleição 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 Conhecimento 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 Economia 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 Padrão 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 Habitares 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 Reino 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 Deficiente 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 Peorar 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 Imigrante Imigrante Produção Produção Eleição Eleição Conhecimento Conhecimento Economia Economia Padrão 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 Habitares Habitares Reino Reino Deficiente 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 Peorar Peorar Debrado 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 Completo 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 Tentativas 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 Porcento 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 Importar 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 Admitem 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 Chorar 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 Contraste 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 Propósito 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 Tropeçar 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 Debrado Debrado Completo Completo Tentativas Tentativas Porcento Porcento Importar Importar Admitem Admitem Chorar Chorar Contraste 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 Propósito Propósito Tropeçar Tropeçar Casamento 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 Sufrágio 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 Angústia 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 Perturbar 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 Desilusão 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 Barganha 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 Convite 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 Obstáculo 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 Variar 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 Acima 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 Casamento 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 Sufrágio Sufrágio Angústia 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 Perturbar Perturbar Desilusão Desilusão Barganha 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 Convite 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 Obstáculo 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 Variar Variar Acima 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 Condição 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Aproveitar 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 Recusar 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 Entrevista 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 Parecer 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 Crueldade 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 Resgatar 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 Preciso 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 Devicar 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 Condição 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Aproveitar Aproveitar Recusar 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 Crueldade Resgatar Resgatar Preciso Preciso Dedicar Dedicar Espécime 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 Extinto 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 Tortura 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 Alvo 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 Irodairo 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 Idiota 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 Elegia 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 Distinguir 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 Especial Censura 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 Espécime Espécime Extinto Extinto Tortura Tortura Alvo Alvo Herdeiro Herdeiro Idiota Idiota Elegia Elegia Distinguir Distinguir Especial Especial Censura Censura Compra 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 Crepúsculo 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 Aconselhar Aconselhar Recibo 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 Desfarce 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 Revisão 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 Distrito 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 Trimestre 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 Pressa 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 Aparente 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 Compra Compra Crepúsculo 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 Aconselhar 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 Recibo 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 Desfarce 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 Visão 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 Distrito 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 Trimestre 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 Pressa 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 Aparente 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 Essencial 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 Dinheiro 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 Ambíguo 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 Têxtil 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 Doação 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Film 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 Implemento 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 Pulso 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 Vidro 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 Essencial 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 Dinheiro Dinheiro Ambiguo 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 Têxtil Têxtil Doação 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Filme 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 Total. 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 Próprio. 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 Ganhar. 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 Trono. 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 Defeito. 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 Fluxo. 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 Implicar. 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 Indignação. 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 Constituição. 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 Constituição Incapacidade 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 Total Total Próprio Próprio Ganhar Ganhar Trono Trono Defeito Defeito Fluxo Fluxo Implicar Implicar Indignação Constituição 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 Incapacidade Incapacidade De Várias De Várias De Várias De Várias Adequado 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 Tendência 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 Erro 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 Principalmente 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 Escassez 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 Credo 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 Discussão 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 Falta 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 De várias De várias Adequado Adequado Dominar 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 Tendência Tendência Erro Erro Principalmente 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 Escassez 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 Credo 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 Discussão 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 Falta 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 Abono 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 Certificaste Pequi Certificaste Pequi Certificaste Pequi Certificar-se porque Chintoma 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 Exigir 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 Deserto 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 Valor 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 Mútuo 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 Vento 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 Ito Avarento. Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Sintoma. Sintoma. Exigir. Exigir. Deserto. Deserto. Valor. Valor. Mútuo. Mútuo. Vento. Vento. Enganação. Enganação. Banho. 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 Farinha. 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 Esporão. 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 Ignorar. 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 Largo. 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 Obstinado. 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 Grama. 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 Componente. 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 Espaço. 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 Espaço Proporcionar 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 Banho Banho Farinha Farinha Esporão Esporão Ignorar Ignorar Largo Largo Obestinado Obestinado Grama Grama Componente Componente Espaço Espaço Proporcionar Proporcionar Trair 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 Semblente 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 Camada 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 ADAPTAR CONSALHO CONSALHO CRIATURA 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 IMPOSTO IMPOSTO CARIMBO 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 ENTUSIASMO 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 TRAIR TRAIR SEMBELENTE SEMBELENTE CAMADA 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 ADAPTAR ADAPTAR CONSALHO 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 CRIATURA 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 ENTUSIASMO 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 DECEPCIONAR DECEPCIONAR SENIOR SENIOR Senhor Decidir 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 Torcer 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 Ajustar 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 Ruína 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 Ampliar 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 Época 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 Recorrer 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 Enviar 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 Frase 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 Senior Senior Decidir Decidir Torcer Torcer Ajustar Ajustar Ruína Ruína Ampliar Ampliar Época Época Recorrer Recorrer Enviar Enviar Frase 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 Germe 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 Comunidade 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 Herói, diário, 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 quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação, benefício, 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 satélite, 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 empresa, 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 pedestre, 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 falha, 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 germe, germe, comunidade, comunidade, herói, herói, diário, 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 quadro, armação, quadro, armação, benefício, benefício, satélite, satélite, empresa, 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 pedestre, pedestre, falha, falha, pausa 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 perspetiva 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 escravidão 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 Cronograma 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 Passado 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 Cancelar 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 Ansear 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 Considerar Cnulto 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 Calendário 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 Pasto Pausa Pausa Perspetiva Perspetiva Escravidão Escravidão Cronograma Cronograma Passado Passado Cancelar Cancelar Ansear Ansear Considerar Cronograma Considerar Tumulto Tumulto Calendário Calendário Antiguidade 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 Frágil Frágil Experimentar 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 Participar 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 Descanse 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 Silencioso 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 Chaminé 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 Estilo 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 Afiado 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 Queixa 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 Antiguidade 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 Frágil Frágil Experimentar Experimentar Participar 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 Descanse 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 Silencioso 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 Chaminé 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 Confiança Instrução 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Assimilar 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 Amor 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 Superfície 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 Deslizar 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 Tensão 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 Gramática 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 Confiança Instrução Instrução Relação sexual Relação sexual A não ser que Assimilar Assimilar Amor Amor Superfície Superfície Deslizar Deslizar Tensão Tensão Gramática Gramática Ofender 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 Ativo 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 Limora 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 Caridade 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 Avançar 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 Imaginação 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 Confiável 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 Nutrir 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 Obrigação 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 Levantar 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 Ofender Ofender Ativo Ativo Limora Limora Caridade Caridade Avançar Avançar Imaginação Imaginação Confiável Confiável Nutrir 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 Obrigação Obrigação Levantar 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 Apropriado 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 Empurrado 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 Modesto 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 Penetrar 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 Provista 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 Estes 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 Idêntico 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 Perfurar Fama 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 Personalidade 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 Apropriado 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 Empurrar Empurrar Modesto Modesto Penetrar Penetrar Revista Estes Estes Idêntico Idêntico Perfurar Perfurar Fama Fama Personalidade Personalidade Estornauta 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 Bem feito-o Bem feito-o Bem feito-o Bem feito-o Necessário 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 Identidade 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 Pavor 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 Expandir 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Imaginarium Imaginarium Imaginário Imaginário Dispositivo 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 Paciência 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 Astronauta Astronauta Benfeitor Benfeitor Necessário Necessário Identidade Identidade Pavor 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 Expandir 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 A Faculdade A Faculdade Imaginário Imaginário Dispositivo 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 Paciência Paciência Vácuo 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 Especializar 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 Proveja Proveja Propor 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 Metade 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 Prolongar 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 Limitar 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 Enigma 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 Descrever 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 Obedecer 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 Vácuo Vácuo Especializar 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 Metade Prolongar Prolongar Limitar Limitar Enigma Enigma Descrever Descrever Obedecer Obedecer Despesas 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 Assumite 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 Fundição 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 Proteger 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 Miniatura 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 Geometria 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 Durante 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 Preencha 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 Criança 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 Despesas Despesas Assumir Assumir Generalização 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 Fundição Fundição Proteger 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 Miniatura 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 Geometria Geometria Dizem Durante Durante Preencha 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 Criança Criança Negativo 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 Lacuna 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 Obra-prima 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 Atenção 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 Ligação 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 Respirar 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 Aceitar 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 Perseguir 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 Enfrentar 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 Coragem 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 Negativo Negativo Lacuna Lacuna Obra-prima Obra-prima Atenção Atenção Ligação 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 Respirar 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 Aceitar Aceitar Perseguir 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 Enfrentar 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 Coragem 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 Desenvolve 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 Infantil Proseguir 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 Falar 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 Madeira 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 Dieta 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 Profecia 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 Desespero 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 Decorato 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 Perdão 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 Desenvolve Desenvolve Infantil Infantil Prosseguir Prosseguir Falar Falar Madeira Madeira Dieta Dieta Profecia Profecia Desespero Desespero Decorar Decorar Perdão Perdão Simaira 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 Portão 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 Selvagem 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 Empreender 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 Risco 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 Conformidade 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 Evidência 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 Preferível 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 Violência 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 Dramaturgo 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 Cimeira Cimeira Portão 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 Selvagem 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 Empreender 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 Risco 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 Conformidade 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 violência Prof Mehr indication Considered Dramaturgo 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 Tragédia 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 Mercadoria 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 Enfeite 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 Corteante 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 Epidemia 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 Jóia 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 Positivo 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 Racional 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 Potencial 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 Drenar 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 Tragédia 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 Portanto, epidemia, epidemia, joia, joia, positivo, 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 racional, racional, potencial, potencial, danar, danar, espero, 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 irritar, 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 irritar. Orientação, 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 orientação. Do que, do que, do que, do que, exigem, exigem, exigem. Segundo, 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 repouso, repouso. 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 Incurável. 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 Embaraçar. 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 Symetria 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 Espero Espero Irritar Orientação Orientação Do que? Do que? Exigem Exigem Segundo Segundo Repouso Repouso Incurável Incurável Embaraçar Embaraçar Symetria Symetria Disciplina 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 Às vezes 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 Mexer Conversação 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 Lazer 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 Escuir 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 Vívida 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 Luvã 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 Ostentar 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 Testemunho 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 Disciplina Disciplina As vezes As vezes Mexer 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 Conversação Conversação Lazer Lazer Excluir 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 Vívida 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 Testemunho 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Minucioso 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 Vergonha Vergonha De finhar De finhar De finhar De finhar Folhagem 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 Arrepender 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 Colaborar 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 Conceder 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 Placa 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 Fumaça 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 Minucioso 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 Barómetro 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 Vergonha 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 De finhar De finhar De finhar Folhagem 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 Placa. Placa. Cepinha. 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 Beira. Baira. 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 Biocum. 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 Escalar. 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 Substância. 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 Certo. 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 Instalação. 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 Apreciar. 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 Excelente. 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 Superar. 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 Chapinha Beira Biogum Escalar Substância Substância Certo Certo Instalação Instalação Apreciar Apreciar Excelente Excelente Superar Superar Indispensável 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 Responder 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 Resmungar 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 Acessível 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 Guarda 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 Investir 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 Permitir 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 Exótico 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 Indústria Industria Uma indústria 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 Martine Memória 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 Interpensável Interpensável Responder Responder Resmungar Resmungar Acessível Guarda Guarda Investir Investir Permitir Permitir Exótico Exótico Indústria Indústria Memória Memória Serviço 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 Irresistível 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 Confundir 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 Reação 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 Restaurar 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 Sul 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 Profundo 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 Destruir 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 Revolta 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 Autor 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 Serviço Serviço Irresistível 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 Confundir 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 Reação Reação Restaurar 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 Destruir-se Revolta Revolta Autor Autor Pista 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 Assombrar 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 Alarme 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 Alma 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 Culpa 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 Resolver Canal 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 Retorta 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 Extensão 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 Pista Pista Assombrar Assombrar Alarme Alarme Alma Alma Culpa Culpa Prever 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 Resolver 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 Canal 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 Retorta 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 Extensão 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 Mederado 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 Selecionar 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Gesto 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 Lidar 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 Prender 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 Fardo Nú 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 Antecessor 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 Humanidade 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 Moderado Moderado Selecionar Selecionar A felicidade A felicidade Gesto Gesto Lidar Lidar Prender Prender Fardo Fardo Nú 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 Antecessor Antecessor Humanidade Humanidade Fogo 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 Comércio 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 Cena 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 Extremo 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 Informares 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 Catástrofe 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 Acontecer 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 Abstrato 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 Primitivo 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 Resumir 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 Fogo Fogo Comércio Comércio Cena Cena Extremo 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 Informar Informar Catástrofe 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 Acontecer Acontecer Abstrato 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 Primitivo 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 Resumir 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 Islet Negó Legalmente Illigalmente Legó ILEGALMENTE Perplexo. Perplexo. Cuspir. 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 Perfissão. 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 Conciso. 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 Brisa. 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 Sofra. 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 Combinar. 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 Sofra. 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 Versículo Perplexo Perplexo Cuspir Cuspir Perfissão Perfissão Conciso Conciso Brisa Brisa Sofra Sofra Combinar Subir Subir Acompanhar 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 Inseto 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 Começar 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 Todo Sultrar 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 transferir-se, transferir-se, doutrina, 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 realização, 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 princípio, 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 Acompanhar Acompanhar Inseto Inseto Começar Começar Todo Todo Soletrar Soletrar Estado Estado Transferir Transferir Doutrina Doutrina Realização Realização Princípio Princípio Detalhe 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 Harmonia 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 Fica Ficção 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 PECULIRIIDAD PECULIRIIDAD Peculiaridade Peculiaridade Amilitar 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 Durável 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 Alívio 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 Febre 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Detalhe 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 Harmonia Harmonia De uma vez De uma vez Ficção 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 Peculiaridade Peculiaridade Habilitar Habilitar Durável Durável Alívio Alívio Febre Febre Atrasar para Atrasar para Passar 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 Reduzir 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 Contemplar 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 Discurso 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 Acalmares Acalmares Antiguidade 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 Campanha 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 Conta 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 Justo 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 Utilitário 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 Passar Passar Reduzir 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 Contemplar 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 Discurso Discurso Acalmares 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 Antiguidade 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 Campanha Campanha Conta 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 Justo 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 Utilitário 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 Veia 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 Circular 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 Desvert Prata 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 Continuar 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 Acusar 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 Tor 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 Encarnar 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 Dente 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 Constante 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 Veia Veia Circular Circular Preparar Preparar Prata 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 Continuar Continuar Acusar 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 Tor 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 Encarnar 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 Dente Dente Constante 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 Postregar 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 Informação 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 Destino 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 Alternativa 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 Exercício 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 Transgressão 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Parece Parece Fornecer 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 Pecado 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 Poster Postergar Postergar Informação Informação Destino Destino Alternativa 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 Exercício 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 Transgressão Transgressão A futuro Futuro, futuro, parece, parece, fornecer, fornecer, pecado, pecado. Suburabio. 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 Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Forcer. 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 Paz. 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 Dor. 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 Hospitalidade. 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 Inspiração. 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 Envergonhado. 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 Conceção. 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 União. 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 Suburbio. Suburbio. Em geral. Em geral. Forcer. Forcer. Paz. Paz. Dor Dor Hospitalidade Hospitalidade Inspiração Inspiração Envergonhado Envergonhado Concessão Concessão União União Consequência 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 Sebonete 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Grip 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 Cintura Tintura 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 Delights 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 Conta uma mentira 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 Comprimento 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 Consciente 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 Consequência Consequência Sebonete Sebonete De uma vez só De uma vez só Lidar com Lidar com Grip Grip Tintura Tintura Delete Delete Conta uma mentira Conta uma mentira Comprimento Comprimento Consciente Consciente Diligente 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 Fê 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 Vingança 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 Sermão 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 Laço 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 Patente 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 Insulto 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 São 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 Sound Metrópole Comunicar Comunicar Diligente Diligente Fé Fé Vingança Vingança Sermão Sermão Laço Laço Patente Patente Insulto Insulto Sound Sound Metrópole Metrópole Comunicar Comunicar O Comunismo O Comunismo O Comunismo O Comunismo O Comunismo Finança 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 Trazer 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 Comparar 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 Destrutivo 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 Útil 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 Presente 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 Compreender 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 Auxiliar 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 Astronomia 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 O comunismo O comunismo Finança Finança Trazer 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 Comparar Comparar Destrutivo 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 Útil 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 Presente 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 Compreender Compreender Auxiliar 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 Astronomia 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 Incentivar 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 Suave 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 Riqueza 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 Refletir 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 Sensível 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 Empreendimento 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 Capacete 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Fantasma 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 Bagatela 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 Incentivar Incentivar Suave Suave Riqueza Riqueza Refletir Refletir Sensível Sensível Empreendimento 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 Capacete Capacete Assim sendo Assim sendo Fantasma Fantasma Bagatela Bagatela Proporção 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 Comum 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 Oposto 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 Coçar 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 Compactar 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 Resistir 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 Reforçar Genuíno 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 Estabelecer 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 Desistir 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 Proporção Proporção Comum Comum Oposto Oposto Caçar 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 Compactar Compactar Resistir 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 Reforçar 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 Genuíno Genuíno Estabelecer 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 Desistir 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 Suplicar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Construtivo 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 Construtivo. Retorna. 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 Pessoal. 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 Cultar. 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 Higiene. 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 Orgulhoso. 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 Distante. 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 Melhorar. 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 Suplicar. Suplicar. Com licença. Com licença. Construtivo. 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 Retorna. 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 Contrutivo. çoip. Para você. V yummyights. Secure yourself. Interntary. Pode se apartheir. Melhorar Melhorar Wats 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 Restringir 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 Soborno 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 Reciclar 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 Reunir 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 Horror 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 Piedade 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 Especialista 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 Aniversário 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 Telescópio 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 DADES DADES RESTRINGIR RESTRINGIR SOBORNO SOBORNO RECICLAR RECICLAR REUNIR REUNIR HORROR HORROR PIEDAD PIEDAD ESPECIALISTA ESPECIALISTA ANIVERSÁRIO ANIVERSÁRIO TELESCÓPIO TELESCÓPIO MONTENTE 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 ANIMAR 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 OCUPAÇÃO 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 DESCONCERTAR Desconcertar Espetáculo 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 Abandonar Excepcional 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 Nervoso 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 Bekotz 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 Montente Montente Animar Animar Pacear Pacear Ocupação Desconcertar Desconcertar Espetáculo Espetáculo Abandonar Abandonar Excepcional Excepcional Nervoso Nervoso Pekotz 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 Anterior 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 Feroz 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 Congresso 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 Atingir Inimigo 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 Silêncio 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 Planeta 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 Intragir 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 Estatísticas 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 Alegre 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 Anterior Anterior Feroz 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 Congresso Congresso Atingir Atingir Inimigo 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 Silêncio 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 Planeta Planeta Metrogênio Intragir 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 Estatísticas 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 Alegre Alegre Pessimista 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 Aristocracia 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 Alegria 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 Traidor 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 Apetite 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 Responsável 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 Gileira 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 Pano 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 Expor 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 Pessimista 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 Aristocracia 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 Alegria 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 Exe Ora Solo Ou Alegria Entendido Poder Teimoso Expor Predaria 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 Renome 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 Entrada 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 Perigo 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 Permissão 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 Navegação 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 Sério 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 Recurso 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 Pissejairo 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 Enganar 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 Predaria Predaria Renome Renome Entrada Entrada Perigo Perigo Permissão Permissão Navegação 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 Sério 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 Recurso 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 Pissejairo Pissejairo Enganar 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 Danificar 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 SULEN SUICIDIO SUICIDIO VENCIMENTO VENCIMENTO ANTIPATIA 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 INTERPRETAR 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 ABRIGO 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 INTENSO 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 Assistente 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 Fatores 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 Danificar Danificar Solene Solene Suicídio Suicídio Vencimento Vencimento Antipatia Antipatia Interpretar Interpretar Abrigo Abrigo Intenso Intenso Assistente Assistente Fatores Fatores Máxima 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 Escape 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 Afirmação 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 Expansão 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 Obscurecer 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 Falácia 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 Teatro 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 Educação 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 Atitude 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 Calcular 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 Máxima 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 Escape Escape Afirmação 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 Expansão 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 Obscurecer 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 Falácia 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 Teatro 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 Educação 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 Atitude Atitude Calcular Calcular Grato 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 Maravilhoso 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 Praga 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 Absorver 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 Oficial 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 Tremers 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 Converter Converter Converters Converter Converter Económico 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 Ínfes 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 Conduda 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 Grato Grato Maravilhoso Maravilhoso Praga Praga Absorver Absorver Oficial Oficial Tremer Tremer Converter Converter Econômico Econômico Ínfes Ínfes Conduda Conduda Admira Admiração 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 Destniko Admiração Ilustrar Illustrar Ilustrar Ilustrar Embarcação 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 Casar 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 Gerir 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 Orador 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 Predizer 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 Categoria 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 Fornecem 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 Distribuir 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 Admiração Admiração Ilustrar Ilustrar Embarcação 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 Casar 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 Contar Cornefe Melhorco Cornefe Carnaval CATEGORIA FORNECEM FORNECEM DISTRIBUIR-SE DISTRIBUIR-SE GRAVIDADE 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 EXAMINAR 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 POPLARIDADE 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 ANALOGIA 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 Propriedade Tendiz 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 Tender Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Solidou 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 Suspender 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 Acho 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 Gravidade Gravidade Examinar Examinar Popularidade Popularidade Analogia 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 Propriedade 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 Tender 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 Ponto de vista Ponto de vista Solidou Solidou Suspender Suspender Acho Acho Grávida 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 Cercar 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 Procurar 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 Merecer, 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 gratidão, gratidão, gratidão. Finalmente. 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 Química. 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 Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. Atrai. 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 Gratidão. Gratidão. Finalmente. Finalmente. Química. Química. Faça um plano. Faça um plano. Atrai. Atrai. Bussola. 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 Errogante. 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 Rigoroso. 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 Estatura. 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 Expedição. 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 Menção. Menção. Menção Menção Graduado 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 Substituir-se Substituir 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 Incidente 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 Cospicu 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 Bussola Bussola Errogante Errogante Rigoroso Estatura Estatura Expedição Expedição Menção Menção Graduado Graduado Substituir Substituir Incidente Incidente Cospicu Cospicu Tédio 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 Estimativa 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 Envolver-te, 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 geladeira, geladeira. Conferência 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 República 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 Dívida 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 Padronizar Denso 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 A Filosofia 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 Tédio Tédio Estimativa Estimativa Envolver Envolver Geladeira Geladeira Conferência Conferência República República Dívida Dívida Padronizar Padronizar Denso Denso A filosofia A filosofia Crédito 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 Transparente 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 Devastação 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 Acordado 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 Órbita 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 Vítima 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 Concusão 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 promover 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 seguro 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 igual 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 crédito crédito transparente transparente devastação devastação acordado acordado órbita órbita vítima vítima conclusão conclusão promover 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 seguro 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 igual igual compaixão 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 Típica 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 Cajada 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 Carrera Infância 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 Superado 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 Voar 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 Grave 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 Provar 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 Direto 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 Incômodo 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 Compaixão 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 Típica Típica Carreira 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 Infância 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 Separada Separado Separada 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 Voar Grave Grave Provar Provar Direto Direto Incômodo Incômodo Órgão 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 Especialmente 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 Produzir 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 Prado 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 Aftar Custo 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 Aryan 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 Contribuir-se 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 Mastigar 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 Embarcar 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 Órgão Órgão Especialmente Especialmente Produzir Produzir Prado Prado Afetar Afetar Custo Custo Área Área Contribuir Contribuir Mastigar Mastigar Embarcar Embarcar Opor 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 Lancemento 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 Fenómen 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 Missão 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 Anexar 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 Privado 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 Dificuldade 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 Diminuir 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 Sátira 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 Conhecer 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 Missão. Missão. Anexar. Anexar. Privado. Privado. Dificuldade. Dificuldade. Diminuir. Diminuir. Sátira. Sátira. Conhecer. Conhecer. Maravilha. 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 Equador. 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 Pessoa. 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 Raramente. 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 Frequentemente. 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 Sonolento 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 Mistura 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 Secretário 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 Oportunidade 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 Colocar 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 Maravilha Maravilha Equador 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 Pessoa Pessoa Raramente Raramente Frequentemente 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 Sonolento Sonolento Mistura 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 Secretário 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 Oportunidade 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 Colocar 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 Justificar 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 Acusação 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 Competir 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 Gerar 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 Mérito 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 Atributo 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 Fiel Fial 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 Duridum 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 Murchar 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 Saúl 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 Justificar 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 Acusação Acusação Competir Competir Gerar Gerar Merito Merito Atributo 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 Fial Fial Duridum Duridum Murchar 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 Saúl Saúl Colar 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 Emancipar 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 Imemorial Recomendar 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 Tesouro 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 Identificação 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 Estranho Estranho Aponente 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 oponente fundação 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 intrincado 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 colar colar emancipar emancipar imamorial imamorial recomendar recomendar tesouro tesouro identificação 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 estranho estranho oponente oponente fundação fundação intrincado intrincado médio 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 viciado 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 temperança 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 notório 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 absoluto 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 alegrar 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 aceita 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 guerra 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 a reconhecer a reconhecer a reconhecer a reconhecer pobreza 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 médio viciado viciado temperança temperança notório notório absoluto absoluto alegrar alegrar aceita aceita guerra 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 a reconhecer a reconhecer a reconhecer se aposentar se aposentar se aposentar se aposentar exportar 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 Ceremonia Vago 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 Tenir 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 Continente 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 Contato 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 Dissoluto 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 Exportar Exportar Legislação Legislação Ceremonia Ceremonia Vago 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 Contato. Dissoluto. Dissoluto. Passatempo. 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 Zelo. 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 Cooperação. 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 Sugerir 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 Grau 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 Elementar 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 Tonte 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 Desvaneça 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 Posteridade 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 Estrutura 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 Passatempo Passatempo Zelo Zelo Cooperação Sugerir Sugerir Grau Grau Elementar Elementar Tonte Desvaneça Desvaneça Posteridade Posteridade Estrutura Estrutura Declaração 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 Atrás 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 Atmosfera 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 CORRESPONDIR INDEPENDENTE CONSERVADOR 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 PEDIDO 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 SATISFAZER 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 comparecer 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 providenciar 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 declaração declaração atrás atrás atmosfera atmosfera corresponder corresponder independente independente conservador conservador pedido pedido satisfazer 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 comparecer comparecer providenciar 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 prejuízo 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 armazenamento 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 conceito 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 flutuador 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 Situação 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 Voga 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 Atrito 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 Transporte 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 TRANSCIOUS 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 Traço. Prejuízo. Prejuízo. Armazenamento. Armazenamento. Conceito. Conceito. Flutuador. Flutuador. Situação. Situação. Voga. Voga. Atrito. Atrito. Transporte. 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 Transição. Transição. Traço. Traço. Femenino. 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 Suburiado. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Prêmio. 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 Criminos. 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 Pioneiro 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 Recuperar 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 Trabalhos 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 Aluguel 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 Feminino Feminino Suborear 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Prémio 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 Criminoso Criminoso Saída 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 Pioneiro 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 Recuperar Recuperar Trabalho 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 Aluguel 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 Ansioso Ansioso Vegetal 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 Insaciously Insacerei Exagerar 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 Escrutínio. Som. 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 Surpreender. 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 Escolher. 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 Jurar. 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 Traduzir. 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 Câncer Câncer Ansioso Ansioso Vegetal Vegetal Exagerar Escrutínio Escrutínio Som Som Surpreender Surpreender Escolher Escolher Jurar Jurar Traduzir Traduzir Câncer 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 Do Câncer Câncer